A vida vai torta, jamais se endireita, o azar te segue, esconde-se à espreita. Nunca dei um passo que fosse o correto, eu nunca fiz nada, eu nunca fiz nada. E para ter-se certo, e enquanto esperava no fundo da rua, pensava em ti. E em que só qualquer atoa, quero-te tanto. Quero-te tanto, quero-te tanto. De modo que a vida é um circo de feras. E os entretantos, são as minhas peras. Nunca dei um passo que fosse o correto. Eu nunca fiz nada, eu nunca fiz nada. Que demais, até-se certo. E enquanto esperava no fundo da rua, pensava em ti. E em que só qualquer atoa, quero-te tanto. 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 Aplausos